Aí pessoal, vamos ver se pega o alvo. Vamos ver se pega o alvo, hein? Vamos ver se pega o alvo. Aqui, ó. Olha lá. Vamos ver se pega o alvo. Vamos lá. Quero só pegar 40 centavos, 50 centavos aí pra fechar com 30 dólares. Vamos ver se ele vai dar um pulo. Vamos pegar o nosso alvo. Ó, verdinho ali já. Agora vamos ficar de olho aqui. Vamos ver se ele consegue pagar. É bom se ele atacasse aí agora e conseguir apagar. Vamos lá, vamos lá. Vai dar certo. Uff. Olha, voltou no finalzinho. Voltou no finalzinho. Monitorando aqui a operação, hein, pessoal? Alvo curtinho. Agora voltou pra seis. Vamos ver se ele ataca agora. Vamos lá, vamos lá. Ah, mais um pouquinho, hein? Tem que segurar, segurar. Ele tem que pegar aí. É um teste. Ah, voltou. Zero a zero. Vamos ver se ele ataca agora. Tá pra fechar esse Kendo, hein? Vamos ver se a gente pega, hein, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, preço. Nossa, tá demorando pra fechar esse Kendo. Esse Kendo aí tá no... Ela fechou agora. Vamos ver se ele testa agora. Vamos ver se ele ataca. Vai, vai, vai. Esse Kendo aí pode ficar como correção. Não precisa testar a mínima. Vamos ver se ele testa. Vamos ver se ele ataca agora. Vamos ver, vamos ver. Nossa, pouquinho, hein? Tá vinte centavos. Vinte centavos pra ele pegar ali. Ó, tá quase, quase pegando. Ó, tá dezessete. Vamos ver se vai conseguir. Ó, tem que passar mais um pouco por causa do, 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 do Sprint. Agora, se ele atacar, agora ele pega, hein? Aí, moleque! Carlinhos Trader. Aí, pessoal, ó. Fechamos aqui com 30. E aí, agora, é isso daí. Então, se você curtiu, já deixa o like, comenta e se inscreve no canal. Carlinhos Trader. Valeu e fui!